Tudo que você faz é só criticar Depois que acabar, não vou ficar de mal Sempre com a historinha que hoje é tudo igual Depois que acabar, não vou ficar de mal Sempre com a historinha que hoje é tudo igual Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Ou pega e vai embora Ladies and gentlemen, no apply music Shedla Pong, Pong, TGMO, Remix Sabe aqueles romance tipo de televisão Podia ser a gente, mas não me dá atenção Te levo pra sair, cinema e jantar E tudo que você faz é só criticar Depois que acabar, não vou ficar de mal Sempre com a historinha que hoje é tudo igual Depois que acabar, não vou ficar de mal Sempre com a historinha que hoje é tudo igual Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Podia ser a gente, mas você não colabora Ou fica e soma junto, ou pega e vai embora Lançado TV, personos da n!... ãas a gente, mas você não colabora Pong... Ou pega a chapa Ou pega a chapa Ou pega Ou pega a chapa E... Ou pega E... Ou pega é parece e inanimitoso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma